Hoje vamos conversar sobre os prisioneiros da cabeça de poço E se você é da área de petróleo, provavelmente, independente da sua função Provavelmente você já viu os prisioneiros aqui, ó, da cabeça do poço E pra que serve esse prisioneiro, esses prisioneiros da cabeça do poço? Eu vou cortar aqui a minha cabeça, pra que você possa observar por dentro Aqui, ó, você pode observar aqui a entrada lateral da cabeça Que são essas E aqui na parte de cima, você vê os prisioneiros Eu tirei o Donald aqui, que é o nosso suspensor Para mostrar onde o Donald se encaixa aqui, ó, nessa parte, tá bom? Você pode observar Deixa eu apagar aqui Então, quando eu desço aqui o suspensor, que vai ali ancorar A minha coluna de trabalho, a minha coluna de produção Eu vou descer aqui, pra que possamos ver Esse suspensor, ele encaixa aqui Deixa eu apagar essa parte aqui Ele encaixa nessa parte aqui, ó Então, a partir desse momento O meu suspensor, ele não desce Ele não desce Só que eu preciso de algo também, de algum sistema aqui Que evite Que o meu suspensor suba Isso aí devido a pressões mesmo, tá bom? No bombeio mecânico, por exemplo Eu posso ter os movimentos para baixo E aí, essa parte da cabeça de produção segura O suspensor Mas quando eu bombeio para cima Ali a parte do empuxo, quando vem aquele fluido todo Ele consegue movimentar a minha coluna Então, eu preciso ter algo que prenda Aqui o meu suspensor na cabeça de produção Para o meu suspensor não subir Deixa eu apagar aqui, essa parte Esses prisioneiros, eles são enroscados Eu vou fazer aparecer aqui A chave do meu suspensor Você pode observar aqui, ó E agora vamos começar a enroscar Os nossos prisioneiros Deixa eu ver aqui, ó Então, você vê que através do giro Eu consigo enroscar O meu prisioneiro Deixa eu enroscar aqui Enrosquei Os prisioneiros E você percebe agora Que os prisioneiros, eles encostaram aqui, ó No suspensor Então, se esse suspensor for subir Por algum motivo Esses prisioneiros vão segurar Esse suspensor para que ele não suba E fique aí, fixo Na cabeça de produção Então, é para isso que servem os prisioneiros Então, aqui eu vou finalizar esta aula E te convido, aproveito para te convidar Para você participar da jornada Desvendando o campo de petróleo Que vai ocorrer entre os dias 8 E 15 de março É um evento online Totalmente gratuito Para se inscrever Dependendo da rede social Que você esteja assistindo Vai estar aqui embaixo o link E se for no Instagram Vai estar lá na bio Só ir lá na bio E entrar no site E se inscrever Aqui eu vou finalizar este vídeo Não esquece de deixar aquele comentário Para adicionar mais informações aqui Comentar também o que você achou do vídeo E também não esquece de curtir E compartilhar este vídeo com seus amigos Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo